Música Regina Gabriela dos Santos no violão Patrick Moulart Gizzi na bateria Marco Antônio dos Santos e no teclado Cipriani Largo de Oliveira Música 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 Um abraço de paz Um toque de amor Um apago em meu coração Um olhar que atrai Que envolve na paz É o que eu tenho no Senhor Um anilio para minhas dores Eu encontrei no Senhor Eu posso recompensar Eu posso crer e confiar Eu tenho nada de passar em Deus Eu sei o tom da sua mão Refato que tiver de ser Eu dependo do Senhor Eu posso reconhecer Eu posso crer e confiar Eu tenho nada de passar em Deus Eu sei o tom da sua mão Refato que tiver de ser Eu dependo do Senhor Um abraço de paz Um toque de amor Um apago em meu coração Um olhar que atrai Que só me dá paz É o que eu tenho no Senhor Um anilio para minhas dores Eu encontrei no Senhor Eu posso recomeçar Eu posso crer e confiar Eu tenho nada de passar em Deus Eu sei o tom da sua mão Refato que tiver de ser Eu dependo do Senhor Eu posso recomeçar Eu posso crer e confiar Eu tenho nada de passar em Deus Eu sei o tom da sua mão Refato que tiver de ser Eu dependo do Senhor Eu posso recomeçar Eu posso crer e confiar Eu tenho nada de passar em Deus Eu sei o tom da sua mão Refato que tiver de ser Eu dependo do Senhor Eu posso recomeçar Eu posso crer e confiar Eu tenho nada de passar em Deus Eu sei o tom da sua mão Refato que tiver de ser Eu dependo do Senhor Eu dependo do Senhor